O Confiança também ainda não conquistou a vitória, Maidana bateu direto pro gol, Rafael Santos! Do Botafogo, do corte do Samuel, do chute do Oliveira e Felipe fez a defesa. Robinho concentrado, a esperança da torcida do Confiança está nos seus pés. A esperança do torcedor do esporte está com você, Carlos Eduardo, no gol. Um momento de expectativa. Robinho concentrado, Carlos Eduardo também concentrado. Autorizado, Robinho, perto da direita. Bateu, Carlos Eduardo, a bola vai na clave, nessa crise não entra! Carlos Eduardo salva o esporte aqui na ilha! Uma luta dentro da área, bola viva!